Creio que é uma das edições em que a direção da fila caprichou, estão representantes de vários países, o número de expositores aumentou, ultrapassam os mil expositores e creio que nos 30 anos a Feira Internacional do ano está de parabéns, principalmente ao seu conselho de administração, pois que trouxe para o nosso país potenciais investidores, mostrando o que de bom se produz lá fora e que se pode investir no nosso país. A estabilidade económica e a democracia já consolidada e a paz fazem com que esses investimentos e esses investidores sintam maior confiança no nosso mercado financeiro? Aliás, o nosso país está cada vez mais atrativo, não só o crescimento económico que Angola vem tendo, a estabilidade político-social, mas também, digamos, os incentivos atrativos que Angola oferece aos mais variados investidores, que torna, de facto, Angola num potencial país a investir.